Olá pessoal, a toda a galera fantástica, galera bacana do YouTube, seguidores dos nossos canais nós estamos aqui pessoal com esta, para nós, grande, grande mesmo novidade estamos aqui na empresa, fala o nome da empresa MH Soluções Madeiras MH Soluções Madeiras e aqui já já nós vamos apresentar para vocês o homem, o dono dessa empresa que está hoje presenteando ao canal Minha Casa é a Estrada certo pessoal, nós já vamos mostrar qual é o presente, quando ele for alcançar o presente que vocês estão vendo aqui pessoal, a princípio, o que nós estamos mostrando é o trabalho desta galera bacana aqui, que nós encontramos aqui em Céu Azul, junto a BR277 a vila que é Boa Vista? Boa Vista, né? É vila, é bairro ou o que é? Bairro Boa Vista Bairro Boa Vista, aqui em Céu Azul, próximo a Santa Teresa do Oeste, sentido a Foz do Iguaçu e nós estamos mostrando aqui pessoal, os móveis que esta galera faz que este homem aí, o irmão Alex, com sua equipe, né? fabricam e tem coisas aqui pessoal, que é de encher os olhos primeiro, nós estamos mostrando aqui como que é o nome desta peça aqui, meu irmão? É um aparador com duas paquetas e um painel um aparador com duas banquetas e um painel, as banquetas que acompanham são essas que coisa, coisa linda, né? Fantástico, coisa muito bonita olha pessoal, isso daqui, olha que maravilha isso é como se fosse um espelho, como se fosse um vidro, essa madeira é perova? Perova Rosa Perova Rosa também, sabe pessoal? Perova Rosa, uma madeira que é uma coisa, é uma história gente, na verdade isso aqui é uma história eu não sou muito bom em contar história, mas aqui eu estou aprendendo porque eu estou vendo coisas que muita gente não vai acreditar a gente vai precisar explicar para o povo aí para que o povo, olha só, olha essas gavetas como que é o nome dessa peça que vai do lado aqui, é corrediça, corrediça, né? as corrediças, olha como isso aqui, leva ela de volta, não faz um barulhinho parece que tem enrolamento, sei lá se tem, né? olha o pegador, que coisa linda que é os pegadores, no estilo que você precisa dentro da sua casa, da sua mansão, do seu apartamento acredito que é assim que eu devo falar, né? em qualquer lugar, pessoal, é uma coisa linda madeira das melhores madeiras perova rosa esse é um painel 3D, né irmão? é madeira de demolição, não só perova é, na realidade esse aqui é madeira de demolição mas tem vários tipos de madeira, tá pessoal? é 3D, ela não foi pintada ainda, né? ainda não ela está no rústico ainda, né? pode ser fosco, pode ser brilhante é, aqui você escolhe a cor que você quer pode falar, irmão, pode chegar mais perto pode falar forte aí, para que nós aproveite tudo, né? e aqui é tudo madeira de lei, né? montada a uma a uma aqui não tem madeira que apodrece logo, que apodrece rápido, que vai se deteriorar isso aqui é madeira que pode ter sido já o que? um pontilhão, uma casa muito antiga do tempo que fazia com madeira de primeira qualidade que hoje é difícil encontrar, né? e esse povo vai à busca dessas madeiras, né? e trabalha com o negócio tudo legalizado tudo certinho dentro da lei a empresa do irmão está aqui para quem quiser ver, conhecer e encomendar segundo o que ele me falou aqui a pessoa pode vir aqui, escolher do jeito do seu gosto, do seu plano e eles fabricam o irmão com a equipe dele eu vou mostrar o irmão aqui esse aqui é o dono da empresa nosso irmão Alex grande guerreiro aí pessoal e fazendo esta pintura de obra eu chamo isso aqui de uma obra de arte certo, pessoal? e aqui estamos mostrando as cadeiras, né? eu estou fazendo sombra aqui no vídeo mas não tem problema não olha essas cadeiras e essa madeira o que é? é a mesma ou não, né? canafista é, pessoal isso aqui é canafista em algumas regiões eles falam canela frista mas é o mesmo, tá, pessoal? e essa aqui parece que já é outra madeira peroba rosa essa aqui também é peroba rosa dá uma olhada, pessoal olha essas cadeiras na realidade, cadeira aqui, pessoal você tem o modelo que você quiser é isso, né, irmão? opções a pessoa escolhe o modelo que vai querer e o irmão fabrica é isso? é isso o irmão faz também esses móveis aqui para restaurantes, planificador adoro o irmão falando e é só o pessoal entrar em contato já já não pedi para o irmão dar os contatos mas olha, gente eu quero mostrar para vocês aqui mais uma coisa que muita gente fica de cara porque eu fiquei agora vamos lá deixa eu mostrar aqui essa madeira eu vou mostrar essa madeira aqui essa madeira aqui é a obra-prima, certo? essa madeira pode ser essa madeira pode ter quantos anos, irmão? não se tem ideia, né? uma árvore no caso, uma madeira uma árvore que produziu esse pedaço de madeira aqui ela pode ter vivido aí 600 anos é, muitos anos e essa aqui é peroba também, não? peroba rosa peroba rosa essa madeira ainda, irmão é a raiz da peroba que foi achada no mar a raiz da peroba essa aqui o irmão ainda vai fazer alguma coisa vamos fazer vamos começar a trabalhar quer dizer que isso aqui não está perdido olha aí, gente bem natural olha aqui isso aqui não está perdido não queime aí as madeiras, gente quem tem madeira antiga por gentileza não queime aqui até mesmo um toco até um toco tem valor, né? um toco tem valor madeira antiga um toco quem sabe lá de guajuvira de alecrim anchico peroba e outras madeiras aí tá, pessoal? tudo tem valor aqui na mão desses homens que trabalham com com essas madeiras que já foram derrubada foram abandonada algumas virou um morão de uma de uma porteira algo assim extraordinário hoje eles fazem com essa madeira pessoal e nós estamos aqui porque hoje nós estamos ganhando um presente aqui nesta fábrica MH Construções MH Soluções MH Soluções e também Construções é porque a Construção é uma coisa MH Soluções Madeiras então, pessoal eu quero dizer para vocês o seguinte hoje estamos sendo presenteados a nossa Kombi a Dorinha o canal Minha Casa é a Estrada está ganhando um presente que já já o dono da empresa o seu Alex vai alcançar esse presente aqui para nós nas mãos deles e nós estamos admirados com a hospitalidade estamos surpresos a gente não costuma ser muito bem recebido porque nós somos pobres o canal é humilde gente, sabe pessoal e muita gente não tem muito prazer em receber gente humilde o pessoal quer receber alguém que vem com corrente de ouro no pescoço que vem cheirando dinheiro mas nós não somos assim somos humildes e pobres olha aqui olha pessoal essa da cadeira aqui ela está pronta mas não foi feita pintura ainda ela não está não está feita o acabamento exatamente ela só foi feita e essa daqui já está com acabamento você vai mostrar vou mostrar então tudo bem já está com acabamento ela está mostrando já está com a etiqueta da empresa olha aí é uma etiqueta feita de de alumínio alumínio né pessoal essa cadeira aqui pessoal foi aquela que nós mostramos no vídeo anterior que ele estava preparando ele estava preparando a cadeira tá pessoal essa cadeira aqui tcharam essa cadeira vai viajar com a dorinha vai viajar com a dorinha por um mês tá pessoal em cima dela até nós retornarmos para a nossa cidade essa cadeira essa cadeira foi preparada tratada essa madeira é preparada é tratada eu vi a preparação não entendo disso mas gravei tudo em outros vídeos ele fez um trabalho fantástico passou o primeiro produto segundo produto terceiro foi verniz daí deu mais uma quarta mão que é de verniz para deixar essa cadeira nos trinques em cima embaixo em todas as partes para não ter perigo nenhum de ser afetada por umidade por alguma doença que possa prejudicar uma madeira essa madeira que pode ter 600 anos tá pessoal essa madeira pode ter 600 anos e você pode ter móveis desse jeitinho fabricado desse jeito com esse mesmo carinho com essas mesmas madeiras dentro da sua panificadora lanchonete restaurante sua casa seu rancho de praia sua mansão aonde quer que você esteja no Brasil certo? ele manda para qualquer lugar do Brasil então dê uma olhada como essa cadeira reflete passa a mão por lá para que o povo vejam olha ali olha o brilho da modelo olha a sombra da modelo na cadeira essa cadeira é um espelho é um espelho fantástico e agora já estamos chegando ao final do vídeo tá chegando aí o dono da empresa o seu Alex o Alex que vai é ele está nos presenteando olha lá já está sentando ele sentou ali galera ele veio olha aí olha aí o seu Alex está aí esse esse grande homem de Deus aí é que está presenteando nosso canal e ele está sendo visto aí pelo mundo tá pessoal um homem que pode se mostrar ao mundo o mundo pode conhecer ele e chegar até a empresa dele visitar e conhecer pode passar os endereços meu irmão é rua dos Timuris número 46 bairro Boa Vista céu azul Paraná atrás da churrascaria Boa Vista pode passar o telefone fácil fácil né telefone 45 999143824 o nosso Facebook MH Madeiras olha aí pessoal está aqui ó olha pessoal aí está o Facebook dele né MH Soluções Madeiras isso olha aí então está fácil do pessoal encontrar e levar essas cadeiras e imóveis de todos os tipos né o que quiser e essa aqui vai de brinde para aquele que for sorteado no canal olha aí galera essa aí a gente está recebendo aqui da mão do irmão Alex pega aí amor ajuda aí porque essa cadeira é pesada tem que pegar em dois isso aqui é perova perova rosa tá aí ó aí recebemos o nosso presente obrigado que Deus abençoe grandemente esse homem que nós nunca vimos antes hoje primeiro dia e foi um dia maravilhoso inclusive comemos uma carne fantástica aqui na fábrica dele olha gente foi um almoço extraordinário do jeito simples do jeito que eu gosto vocês sabem que eu sou simples sou no mato mesmo mas olha saímos com o estômago carregado as fotos do churrasco pessoal está lá no facebook no facebook não está lá no instagram minha casa é a estrada pessoal e essa cadeira pessoal está indo para o canal artes máquinas tá mas essa cadeira vai ser sorteada no canal minha casa é a estrada se inscrevam lá para vocês concorrer a essa linda cadeira que o irmão está dando aqui para nós estar sorteando na minha casa é a estrada beleza muito obrigado meu irmão que Deus abençoe irmão que Deus abençoe seu trabalho a sua empresa e nós vamos estar pelo Brasil pelo mundo divulgando seu trabalho eu tenho certeza absoluta que Deus abençoe muito e que a galera vai chegar aqui procurar essas cadeiras porque olha gente dá até dó de sentar pela beleza que é dá até dó de sentar pela beleza que é estamos felizes quer falar mais alguma coisa meu irmão? então muito obrigado e mais uma vez que Deus abençoe sucesso aí e nós vamos pelo Brasil aí com a cadeira que o senhor nos deu que o senhor nos abençoou quando nós passar de volta prometemos chegar aqui na sua nova empresa onde vai ser a empresa fixa né? isso a empresa fixa vai ser perto aqui na paralela rodovia na avenida Nilo Basso prolongamento saída para Matelante os telefones continuam mesmo Instagram e tal então beleza pessoal muito obrigado um abraço e que todos vocês aí que puderem se interessar se inscrevem quem quiser procurar o irmão para levar os móveis para sua casa para sua mansão para sua empresa para seu rancho de praia para onde quiser está aí de todos os tipos é só procurar e ficar à vontade muito obrigado e até o próximo vídeo vamos encerrar com o irmão na tela um abraço que Deus abençoe sucesso